fala aí galera sejam bem-vindos e bem-vindas o guichu deixa de volta e agora farei a missão a clínica no pesadelo aqui tem uma tv que fica rolando desenho animado sendo que rola em slide isso não sei se vocês perceberam mostraria o bob esponja e voltou bob esponja versão zumbi se não é o bob esponja versão zumbi eu não sei mas que parece parece e muita lá de novo deixa eu ver se tem uma arma de nível laranja com esse pangaré não tem vou para munição do rifle comprei esculpeita feitas a cheia também tchau suba aí pegar um airdrop também ali Ah, tá de sacanagem Pra minha cara Vai pra ter feito isso antes É o chifrudo Usei o chinto a primeira vez No amor, apareceu na minha tela um chifrudo Agora na segunda vez aparece e ele se suicidou Atravessou o chão O instinto às vezes deixa a desejar Não é pra confiar 100% no instinto não Opa, será que é um rei? Opa Mais um incremento rei Ai Deixa eu abrir essa bagaça Agora eu tenho 15 incremento reis Que beleza Primeiro arrombamento que eu faço Na gameplay Peguei um rei Se fosse sempre assim Seria ótimo Deixa eu jogar uma labareda aqui Pra poder afastá-los Não é pra poder afastá-los Noitinho Vem você também Não é pra poder afastá-los 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 Acabou a minha camuflagem, tem que bater outro zumbi, e acabou, olá, piscou moreu, ai, ai é o chifrudo ele me viu camuflado, é porque é o chifrudo Ai, voadora, não faz falta Fica quietinho, fico, mete o pé Sai dai Ai, ele jogou na pedra, no gancho, eu mirei no chão, acertou no chão, no, mirei no chão, acertou na rocha Venham, venham, venham Eu sei que vocês querem me morder, saborearem a minha carne, saber como que eu sou gostoso, mas eu quero matar vocês As pragas não morreram Olha lá, o carro também, estava vermelho e ficou verde Com o alarme dele Esse outro aqui também Tá né Só um kit médio, que pobreza Venham, venham Venham, venham Ai, subiu Decolou Não tinha aquele cadáver não Ali tem vários capangas druais Eu que não vou lá Eu que não vou lá Opa, agora sim, dois kits médicos. Ai. Isso, fica mandando o sumo, ok. Galera, olha só a tremida. Tremida, a tremida que dá. Nesse carro e nessa mala desse carro e na mala desse carro aqui também, ó. Que doideira. Opa. Sanduíche. Eu escutei o choro de estérico. Tá bem ali. Antes que você grite. Opa, biscoitos. Beleza. Aqui onde eu moro, na cidade, no estado, quando me pedem biscoitos, é biscoitos. Já em outras regiões do país, se chama bolacha. E aqui, quando a gente pede pra gente dar a bolacha, é um tapa na cara. Brasil e as suas culturas. Suas diferentes culturas. Opa, mais um kit médico, beleza. É claro que jamais me daria um tapa na cara de uma pessoa, quando me pedisse, né? Se eu fosse uma cidade ou um estado. Qualquer cidade ou estado brasileiro que biscoitos seja bolacha, que me peçam, me dá uma bolacha aí. É claro que eu não vou dar uma bolacha, um tapa na cara da pessoa, né? Não sou louco varrido. Deixa eu ver se tem alguma arma de nível laranja nesse vendedor. Não tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, galera, antes que eu arrumar a ambulância ali, eu tinha esquecido. Vou pegar pra poder encher logo. De mostrar pra vocês que aqui tem meio um projeto de arma. Aqui, ó. Cristian de Galo. Deixa eu mostrar minha locação. Eu tinha vindo aqui. Aqui perto, né? Tinha passado por aqui perto na missão, o museu. E aí, eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu não lembro se na gameplay dessa missão, o museu, se eu cheguei a entrar aqui nessa sarinha aqui. Mas, eu sei que eu passei aqui perto. Eu cheguei até a arrumar aquela ambulância que eu vou arrumá-la. Ai! Vem pra cá, não. Vai, segue teu caminho. Vai! Quebrei a leitura aqui, a gente tava aberto Ai, voltou Ah, mete o pé daqui, mete Meu mundo arrachado Opa, mais dois Beleza Preciso de um zumbi Pra matar aquele outro fugitivo ali Vem pra cá não Vai acabar a minha camuflagem Ai, o fugitivo vai fugir Fugiu Não deu tempo Ele já fugiu Não, era o volátil Não, a gente é pra lá Ai Vai lá no carinha, vai Vai lá, vai lá Sai da frente, quero agarrar ele Isso Apagá-lo, na verdade Mais um É só amanhecer Esses carinhas Vem Eles aparecem Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá aqui Vem pra cá Vem De novo É, a surpresa atrás de você Isso Trouxe Trouxe Desculpa Minha família precisa desses supressores Supressores o que, cara? Ainda falou depois que eu matei Galera, pra quem não sabe o que significava supressores É aquele aparelho Quando eu fiz a missão O museu Vão lá pro carrinho Vão Não Vai explodir Tinha que aparecer um encapsulado Ah 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 Esse aparelho Quando rolou a cena Quando eu estava dentro do museu Quando eu cheguei até a Jade O Wise Na cena Arremessou Nas mãos do Crane Esse aparelho Chamado supressor Que é o aparelho Que injeta A antizina No corpo Deixa eu descartar essas armas De arremesso Tchau Então Quando esses sobreviventes Ou esses Alguns deles Fala sobre esse supressor É esse aparelho Vou brincar com o carrinho Bom Isso Decolou Ah E vem outro viral Rápido Acabar Acabar no flag Tem um suicida Ah Escrutei Barulho de suicida Ai Explodiu Desgraçado Minha sorte do eletro Vai bater Vai interage Não 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 era agora É pra apagar o bicho Ah lá Vai explodir de novo Tá pro seu lado Oh Brincadeira não Ah 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 A zumbi caindo atrás de mim aqui. Mais um kit médico, beleza? Me dei mais pontos de XP. Dessa vez ninguém decolou, vai, pedindo arrega ali o sobrevivente, calma cara, já morreu já. Vou pegar aquele airdrop ali. Menos três, tem um zumbi aqui. E aí, vizinho? Embaixo não, hein? Menos quatro. Aproveitar que o set está mandando um alcoo. Lá pra baixo. Isso. Não morreu. Ah, morreu sim. E aí, vizinho? Vamos lá. Rápido. Mais que apareçam zumbis. Peguei todas as flechas? Falta uma. Pronto. Será que eu peguei alguma arma de arremesso? Nenhuma. Que beleza. Vou vender as armas. A garrafa, meu filho. Ué? Ainda tá aí? Ai. 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 Vou nem lá luteá-lo. Habilidade aqui, ó. Esferas ninjas. Elementais. Liberei pra poder liberar também granadas e bombas armadilha. Caso eu precise de craftar. Opa, uma arma. Nível Violeta. Rola aí, meu filho. Que isso. Quero desligar esse rádio, essa musiquinha ridícula. Agora sim. Se tiver negócio pra fazer, não tem. Flechas explosivas. Vou craftar essa arma. Deixa eu ver qual projeto ou arma que eu posso craftar. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu tenho um cassetete no estoque. Dá uma olhada. Hum. Parece confortável. Parece confortável. Ainda tô treinando mais ainda. Tem cassetete sim. Vou latar ali, Hunter. Graffitar uma outra arma. Histologia. Saber viver. Machado RGB não. Ninguém de detento. Vou craftar esse cutelo. Não. Prefiro machado RGB. Achei o craftar primeiro. Sabe. Ressaca. Colocar um lutador. Mercenário. Outro mercenário. Acabaram os dois. Colocar um cruzado. Pronto. A arma ficou com 826 de dano. Tinha falado que eu não ia. Depois eu vou ter que voltar aqui. Porque eu vou lutar aqui ao redor. Aí eu vou ter que voltar para poder vender mais armas. Também vou entregar. Os airdrops que eu tenho. Para o intendente. Não. Marf. 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 Deixa eu passar Fico me cercando Cadê a zumbi que eu pulei por cima? E olha lá A zumbi Atacou um branco ali Zumbi de branco A gente ficou a terra Mandou O povo em meio tudo mais com o Jack Quebrar não Deixa eu ver o camufão Já que você desceu Vamos A A A A A A A A A Uh! 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 Ah! 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 Uh! Boa! Ah! 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 Acabou nada Não, era para interagir primeiro com o carro, depois que acionar o controle Ele já foi Os rumbits estão se marcando Vou acionar logo o alarme de novo Caso eu precise Vou pegar aqui o ultimo mais um airdrop O ultimo aqui Eu sei que você esta ai É por isso que você morreu Ai Vou apanhar, foi dele Vem cá Não fez sinal com o pescoço ai que eu vou morrer, vai me matar? Ai Agora você me deixou puto Te deixei puto A intenção não era essa, a intenção era essa aqui, te deixar morto Cadê a arma dele? Cadê a arma dele? Cadê a arma dele? Ué sumiu? Aqui tem uma arma Outra arma Peguei a arma de arremesso não né? Peguei Tchau Lá Tchau O ultimo mais um aro São 3 caras que eu matei Vá deixa pra la A arma deve ter atravessado o chão sei la Não tinha visto, pra mim só tinha um álcool, não tinha visto o cabo de força. Pô, tem vários do bicho. Vai, traz aí. 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 Pô, que beleza. Você vai não, fica aqui. Já já irei subir um nível de cara, de agilidade e força. O zumbi caiu. Acho que tem um zumbi caindo aqui. Ai, que beleza também. Ah, faca ainda é nível cinza. Que miséria. Tudo bem que eu não jogo com faca. Mas, poderia vir com um nível maior, poder vendê-la. Não. Não vou nada, salvar aqueles sobreviventes que estão ali no minimapa. Não vou mesmo. Lá tem um bruto e um demolidor. Fica quietinho aqui. Se o meu personagem estivesse forte, eu iria lá. Já fui em uma gameplay anterior e demorei para matá-los. Outra arma de nível cinza. O que é contigo, Ju? Ah, morreram. Ah, apanhei. Ai, a Viral me salvou. Calma. Ali já morreu. Calma. Ali já morreu. Calma. 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 2, ah deixa eu ver se vou jogar com essa arma, 509, dá pra jogar com ela, no lugar dessa coisa cruel, que vai pro stock Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum Agora sim vou pro intendente, pra poder entregar os air drops Deixa eu ver quantos air drops eu tenho 13 Subi mais um nível 125 1000 Subi Beleza E aí guri Continua rabiscando ainda Tutei futuro menino Vendei a faquinha Que eu peguei Já passei dos 300 mil 301 em 41 Em grana Deixa eu liberar aqui a habilidade Granadas Pronto Agora sim, parti o objetivo da missão Me amarro nesse movimento Opa 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 Ai Ele já tá segura um botão pra rolar mas não tinha distância Ia acabar morrendo Ainda bem que eu caí aqui Ia morrer Tem nenhum zumbi Nenhum sobrevivente hostil Apareceu algum do nada Olha pra baixo Ainda bem que apareceu Depois que eu rombei Vocês poderiam deixar eu romar aqui em paz? Vamo pra lá Vamo Sem querer joguei ele Na poça de combustível E eu estou morrendo Por causa do combustível Me bate não Se algum Se pegou fogo em algum zumbi E não morreu Vai me bater Ainda bem que não aconteceu Não Opa! Foco mais focado do que eu estou impossível e dei pontos aí, mais pontos de x-pain. Opa, mais um kit médico. É para cair na armadilha. Ah, apanhei. Não, não foi dessa vez. Ah, os caras estão atirando. Pega. Eu ainda não acabei. Mandou essa para o zumbi. Vamos! Morrer! Ai! Toma! Ai! Recarregaram! Não sei se ele tivesse morrido. Ah, viral! Desgraçado! Tem outra aqui. Não, por favor, não. Não, por favor. 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 Me mandou vir atrás de mim. Os caras que estavam atirando Agora morreu Os caras que estavam atirando Os virais Veio pra cima de mim Eles que fazem os barulhos E eu que levo a culpa Opa Ai, finalmente Liberi a voadora Vou pegar não Ai, eu poderia ter feito isso aqui, né Show Esqueci Antes tarde do que nunca, né Mas nem precisaria usar o gancho Que eu não usei Ai, tem zumbi ali Vai Dá a opção de camufala Ainda bem que acho tentando me agarrar Senão eu teria apanhado Ganhei pontos De agilidade De agilidade Pra eu ter deslizado De baixo Do orelhão Opa, pra cá Rap, rap Vai acabar a camuflagem E eu tô no meio deles Não Ai, o encapsulado vai explodir Vai, sai daí A explosão desse Encapsulado de branco O raio da explosão é bem maior Do que o de amarelo Opa Que isso? Ele ficou Que nem uma estátua Depois que ele caiu Dois Um só Cala a boca Calou nada Calou nada Queria vim correndo. Tomei. Opa. Pra direita. Opa. Agora sim. Dois kits médicos. Não vou usar camuflagem. Já lutei. Deixa até os capsulados explodir ali. Que pra onde eu vou. Não precisaria usar camuflagem. Ai. E o desenho do buraco foi errado. Olha aqui. Cheguei, galerinha. Vem. Faz alguma ação, desgraça. Que isso? Que bug é esse? Que bug é esse do som? Cês ouviram, galera? Não era mesmo microfone, não. O microfone é xing-lingu, mas não faz isso, não. Fala o nada. Não fez eu ir lá pra fora. Vim pra cá pra fora, na verdade. Tô entrando, de novo. Vai da frente. Isso, menos um. Ah. Vem ver a porrada, mas... E joguei no chão. Não, não pode levantar, não. Isso. Deve ser o Crane. Posso te ver pelas câmeras de segurança e falar pelo interfone. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Use o elevador. Aperte o botão para o andar inferior. Entendi. Galera, tem uma estátua zumbi bem aqui. Você manda nesse balcão aqui, ó. Peguei armas de arremesso? Peguei. Justamente duas. Tchau. Duas armas de arremessos diferentes. Com a pesquisa do Dr. Ziri, o Dr. Kandem tem uma chance real de desenvolver uma cura. Fiquei sentindo quando soube do Dr. Ziri. Estávamos empolgados com a chance de estudar o vírus rara. Sem falar que a GRE nos pagava muito bem. A propósito, estávamos usando a energia reserva, então temos funcionalidade mínima. Precisei de energia extra para meu último experimento e os geradores superaqueceram e desligaram. Espero que não se importe por eu estar dessa volta assim. Faz algumas semanas desde que pude falar com um ser humano vivo em pessoa. Galera, é só não passar por aqui por esses detectores de metais que irão fazer barulho e tem um viral atrás dessa porta aqui, ó. Aí se disparar o alarme aqui de um, nesses dois detectores de metais, ele irá ouvir e virá correndo. Se descer da porta, só abre ou fecha. Toma! Ai! Ai, tomou um choquinho! Toma de novo! Maravilha! Que delícia! Que gostoso! Desculpa interromper a sua refeição aí. A carne podre que você está comendo. Mas eu tenho que te matar. Morreu sozinho? Ah, tá. Ficou imprensado na escada. As pernas dele... As pernas dele ficou imprensado... Imprensadas... Na escada. Ratazana... Mortinho? Vai, tenta me agarrar. Isso! E toma! Tudo bem, agora siga pelo corredor principal. O laboratório fica à esquerda. Quando a epidemia aconteceu, Zer e eu ficamos na quarentena para trabalhar na cura. Sabe quem deveria nos proteger? Cadê o Suleiman? O próprio Rice? Ah, isso funcionou perfeitamente. O que é que é o Carriz? Morreu! Ué! Morreu não! Agora sim morreu O bicho me enganou Safado O único caminho para o laboratório É pela sala de descontaminação A entrada fica à direita Tudo virou inferno Depois que o irmão de Ryze morreu Ryze passou de um cara Com tendências monstruosas A um monstro completo Levanta Ai que delícia Destruí a cabeça dele Estourei né Já tinha vindo aqui Tem que entrar de novo Mas só por causa Que estava rolando um diálogo Tem que entrar de novo Você terá de executar o protocolo De descontaminação Para destravar as portas Não funcionará sem força total No entanto É aí que entra o gerador Vá para os escritórios Uma vez lá Apontarei a direção correta Tá bom Eu cuido disso Eu também cuido Ziri e eu ficamos em segurança Com a ajuda de um agente da G.R.E Um rapaz bem parecido com você O agente que nos ajudou Deveria evacuar conosco Mas você deve adivinhar o resultado Visto que tanto eu quanto o Ziri Acabamos presos aqui Tome o dobro de cuidado Eu nunca me livrei dos infectados Daquela área Até porque não tinha motivos Para ir lá dentro Para de falar não Deá algo longo Ó, a peste vai falar de novo Já era para ter aberto Pô, que demora Um diálogo mais longo Do que o outro, velho Na moral E você não consegue progredir No jogo E se não acabar o diálogo Ai, toma Toma também Você também, você Toma Deixa eu me refrescar aqui na água Ai Que beleza Para cá Vai passar para o detector de metal E Vai detectar Detector não Não tem nada de metal contigo Opa, toma Toma também Ah Ai Que deliça Sai daquí Qual a bateria da noterro? Se ficando disciplina Não Ah 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 Ziri e o agente se juntaram com o pessoal do Brackham, eu teria ido também se os tivessem alcançado Ah, sinto muito, mas a única maneira de chegar à sala do gerador é pelos dutos de ventilação Os dutos levam para o almoxarifado, de lá você chega ao corredor e não aos geradores Parou de falar, ô doutor? Que pestezinha para falar, hein? Vocês viram, galera, quando esse zumbi aqui levantou, parece que ele levantou em slow motion Que nem o outro que estava aqui dentro que eu matei O outro também que estava no chão ali, tinha levantado em câmera lenta Não é bem câmera lenta, mas ele levantou tão devagar, os dois levantaram tão devagar Me deu a impressão de ser de câmera lenta Tem um debulidor aqui atrás, olha ali Geral Boa, geral Isso Não quero estar ali dentro para poder ver Ué, a tela deu uma tremida duas vezes Entendi nada Ele deu uma tremida na hora que eu abaixei e na hora que eu levantei Tem um suicida aqui atrás Atrás dessa porta Exploda aí, suicida Olha o gritinho dele, o que ele faz? Vai explodir Como é que ele está me vendo? Ah, não foi preciso De arremessar a arma nele Ele se explodiu Que bom Galera Entre essa parede aqui E essa mesa Tem bem um projeto aqui Aqui O envelope ali Projeto de campo de Stase Peguei Deixa eu mostrar o projeto para vocês Esse aqui Eu tenho como cafetá-lo Gastar 30 Gogumelos fluorescentes É claro que eu não vou Craftar Não por causa da quantidade Dos gogumelos Mas é um equipamento Que não tenho como usar Na dificuldade que eu estou jogando Pesadelo Então se eu cafetá Poder mostrar para vocês Vou cafetá à toa Porque não terei como mostrar É que nem O outro equipamento Que eu mostrei na gameplay anterior No mapa da transmissão Que era a missão E no mapa da transmissão O projeto Ataque aéreo É outro equipamento Projeto Dos desenvolvedores Que não tem como Usá-los Da dificuldade Pesadelo Isso Fica em entrar Da porta Ai A porta passou Por dentro Desses dois Não vem assim não Menos um Toma Isso Os dois Toma de novo Os dois Ai Que delícia Arranquei a cabeça Do outro Não Acertou não A próxima vez Você tenta Toma Decapitei a cabeça dele Ó Tem mais nenhum Fingindo que está dormindo Que é só usar o gancho Que é só usar o gancho Por cima Por cima dessa Estande Que está virada Pular ali Nos obstáculos Passar por dentro Daquela Estande Ali Com mercadorias Com produtos químicos Na verdade Produtos tóxicos Quem tiver o ganho Só fazer isso aqui Virar lá na parede E pronto Não vem assim Deixa eu matar Tô parede Isso Aproveitar que você tinha Ficado bolado Essa porta vermelha Aqui Ela abre Pelo outro lado Mas não vou abri-la Que não haverá necessidade E aqui é só Baixar Interagir aqui com Com essa empilhadeira Que irá baixar Aquelas mercadorias ali Não sei se são Mercadorias de fato Parecem ser Ô Hulk Ah, qual foi a bateria Da lanterna? Para de colecionar minhas flechas E morra logo Ai, morreu com 11 flechas Não Pra olhar pra cima Isso Interagir com a bolsa Vai, troca aí Destroca a flecha Nem precisar matar Não precisaria matar Esses encapsulados Eu vou matá-los Pra poder ganhar pontos Desse desperdício de força Ah, é só empurrá-los Eu ia empurrar Mas chutou a cabeça dele É só dar um chute No corpo deles Que assim que eles Entrarem na estante Vamos morrer Automaticamente Ó Não foi dessa vez Ó Pronto, morreu Pronto Preferi pular Porque ia chutar A cabeça dele Ah, o cadáver Do bruto sumiu Queria usar a camuflagem Usar o sangue dele Pra poder me camuflar E aqui ao contrário Da outra empilhadeira Do outro lado Aqui é levantar A mercadoria O demorador vai me ver Aqui já chuto Essas três janelas Poderia servir De refúgio pra mim Essa aqui já está destruída Essa vidraça Falei janela, né Mas essas são vidraças Vocês entenderam Vocês são inteligentes O demorador ainda não me viu Os zumbis já me viram Isso, veio Vai, chuta Bica a cabeça dele Isso Antes que os outros Vejam Não tem altura suficiente De poder Finalizar uma queda Ah, não tem Um pouquinho mais estamina Deixa a estamina Ó, foi a bateria Tá gastando já Beija a parede Isso Beija de novo a parede Só tenho os dois Ai Camuflaje acabou Tinha acabado na hora Errada Deixa eu tirar teu capacete E deixa Vai ficar parado aí mesmo Sem fazer alguma ação Não posso confiar Tanto assim não Se der uma corrida Me acertar em cheio Eu morro Pro lado não Isso Tirei o capacete dele O capacete esquivado Pra trás Não pro lado E é o chifrudo Parecia mais um unicórnio Do que um chifrudo Toma As flechas foram Centralizadas na cabeça dele Ficaram centralizadas Peguei um lutador Quer só ligar os três Geradores Esse dá erro Pronto Bom trabalho Agora volte A sala de descontaminação Sabe Acredito que Mesmo que o Ziri Podesse deixar a quarentena Ele não deixaria Tanto ele Quanto a gente Sentiam a necessidade De ficar E ajudar as pessoas Aperta o botão Na porta Para iniciar o processo Ai Tomei a gofada Essa parte me lembra Me faz lembrar Sempre quando venho aqui O primeiro jogo Primeiro não O segundo jogo Da série Resident Evil Resident Evil 2 Já vou Lá de 1900 Antigamente Que tem que Descontaminar também Uma sala Com zumbis Para quem jogou Vai se lembrar Galera Olhem Esse sangue aqui Do zumbi Desse aqui Estava batendo Esse de macacão branco Estava batendo aqui Nessa vidraça Para o lado de dentro Olha o sangue Que possivelmente Era dele Não sei de fato Se era Está aqui Na vidraça E ao Dar a volta Cadê o sangue? Tá né? Ah Qual é a bateria? Sossega aí Dá para dar uma cagada? Dá não Que vassano Está imundo E aí Doutor Canden É um grande prazer Cumprimentá-lo Vamos ver Essas amostras De tecido Certo? Ô doutor Eu posso te mostrar Uma foto? Não, não Só um momento Tudo bem Vamos deixar funcionando Vai levar algum tempo Agora o que você queria dizer? Ei É ele Esse é o agente da GRE Que eu estava falando Qual o nome? Amir Sim, sim Amir Goreishi Por que você tem essa foto? Nós Tínhamos um amigo em comum As amostras continuam viáveis Isso é bom Com alguma sorte Sua viagem não terá sido em vão Onde está o resto dos dados a propósito? Sei que Ziri preparou dois pacotes Eu ficarei te devendo essa, doutor Agora tenho que encarar uns idiotas da GRE GRE? Ray? Ray, tome cuidado com eles A imagem pública deles é uma farsa de proporções épicas Todos eles são uns desgraçados, mentirosos e sem coração Entendido, doutor E obrigado Manterei contato A planterra ligou Acendeu sozinha Crane Você tinha uma amiga em comum com o Amir E não um amigo em comum Até porque foi a Jade que te ajudou a salvá-la Que ajudou o Amir a te salvar Continuou correndo Por que parou? Encontrei Kenden Ele olhou as amostras de tecido infectado do Ziri E disse que há uma chance de encontrar a cura Se ele puder conseguir o resto dos dados do Ziri Que estão com o Rice Como não sei onde o Rice se esconde É melhor encarar os malditos da GRE E ver o que eu consigo Fala de novo, doutor Crane, eu tenho que reforçar É melhor tomar o máximo de cuidado possível Com esses desgraçados da GRE Eles vão acabar com você se tiverem a chance Eu sei, doutor Tomarei cuidado Só preciso entender algumas coisas Deixa eu ver se essas ambulâncias Voltaram a ficar disponíveis Para roubá-las Aí serão mais kits médicos que eu nem pegar Isso aqui não Então não vou nem interagir com esses carros aqui Provavelmente também Não renovaram Também não renovou Será que renovou essa aqui? Renovou Os carros da polícia não vão Arrombá-los não Deixa eu ir por cima Senão eu vou me lascar Vou arrombá-los Não vou arrombar os carros das polícias Para não demorar Vai, continua subindo Coloquei pra frente Tu não subiu? Sua besta Não tem como subir aqui Vai 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 fazer eu cair Tem negócio pra fazer? Tem não Só os itens de cavitação Só os itens de cavitação Só os itens de cavitação para comprá-los Está tudo cheio Tá disputa assim Passa Seja Deixa eu ver a hora Uma e cinquenta e cinco Uma e cinquenta e seis agora Ao invés de eu usar o gancho Ai que engraçado Me bateu Ainda morreu junto Miserável Também mosquei ele na bailadinha Quase morri Por causa de um infeliz Pra mim a gente tava longe Por isso que eu não saí do lugar Aproveitar São duas e vinte da manhã Na madruga Ué tem uma arma destruída Dei mole Depois eu vendo ela Vou escalar Pra ganhar mais pontos Em dobro de XP De agilidade Não tem como subir mais Por aqui É só chegar pro lado E vou ganhando pontos De XP em dobro De agilidade Beleza Agora é por aqui Tem como Por aqui Também não Por aqui Galera Quando eu subi aqui Em cima de umas caixas De pallet Que estão bem ali empilhadas Não tem como mostrar pra vocês Não tem como olhar pra lá Olha lá Eu tô querendo olhar pra lá E não mostra Só vira pros lados Não tem como olhar pra baixo Pra mostrar pra vocês Tem um projeto de arma Que inclusive Eu vou piscar a lanterra Pra mostrar pra vocês Tá Eu não vou ter como falar O nome do projeto Porque Vai rolar aqui o diálogo Troy Entreguei as amostras Pro Dr. Camden Agora vou falar com a GRE E o que você vai dizer a eles? Tudo Te encontro depois Troy Aqui é Crane Na escuta Kyle Crane Pode me ouvir Não é? Rice Onde você tá? Bem onde eu deveria estar Em cima da minha própria torre Claro que não está Totalmente completa Mas Ela ainda se ergue Como um monumento ao caos A entropia Um símbolo de alto governo Eu vou te matar Pelo que fez com a Jade Por tudo Eu vou matar você Eu imaginava que essa seria a sua atitude Olha, estamos em guerra Você e eu Uma guerra de filosofias opostas Uma guerra pra ver qual visão de mundo Se mostra a verdadeira Venha Crane Venha e me desafie Como é que os americanos dizem? Estou aqui Pode ver Quer saber? Esquece Não tem uma guerra Só tem o seu ponto de vista bizarro Vai pro inferno Ah, não, não, não Não irei pro inferno Mas Eu vou deixar Haran, sabe? Fiz um acordo com nossos amigos da GRE Usando nada menos que o seu próprio comunicador Eles sabem que eu possuo todos os dados da pesquisa do Dr. Siri Eles chamam isso de as chaves do reinado Daqui a pouco Um helicóptero vai chegar e me levar embora Imagine o estrago que eu vou poder causar fora do confinamento dessas muralhas Claro que você pensa que pode me parar Seu lunático, filho da puta Era isso que eu esperava ouvir Venha me encontrar, Crane Vamos terminar o que começamos Galera, vocês viram Que eu tentei deslizar Agarrando ali Pela tirolesa Descer, né, na verdade Pelas tirolesas Enquanto estava rolando O diálogo aqui Era uma área segura E aí Não tinha como Descer por elas E E uma dessas duas tirolesas Essa Ou aquela dali Haverá Uma torre em cada uma Aquela ali Que está mais perto E uma outra torre Que está lá mais longe E uma dessas duas torres Tem bem um projeto de arma Eu não lembro exatamente qual delas Eu acho que é essa aqui Que está mais perto Mas não lembro, tá É só para vocês ficarem Ligados Porque eu não vou descer lá Para mostrar para vocês Eu irei para cá Que é o caminho Para o objetivo da missão Vou ali na área segura Vou usar o kit médico Porque mandamos uma luteada antes Caso eu fosse visto por volátil Ou notívar Sei lá Já usei o kit médico Ah, isso aqui fica em magasul Para não Morrer Opa, dois Dois kits médicos Que beleza Está amanhecendo Tá Cinco e trinta e dois Trinta e três agora Teria um zumbi Nenhum zumbi Nenhum volótico perto Foi Isso, que beleza Outro hit Tem que aparecer, né Que violência Vem aqui Vem aqui, vem Tem mais de um Tem Vamos para o carrinho Vamos Vem aqui Ah! Ah! Ai! Se que ele agarrar em uma dessas barras de ferro, não agarrou, subiu direto. Preciso de armas de nível laranja, se você tiver. Não tem. Opa, flechas exclusivas. Vou vender os itens valiosos. É mesmo, pangariazão. 25 cafés. Minha conta bancária é só engordando. 324 mil agora. 15 incremento de reis. Ah, tem que vender anúncio todo dia. 226 mil, 841. Não é nada, pangariazão. Qual arma que eu vou pegar agora? 655. Certinho. É difícil decidir, não é? Chega de repetir, ô gravador. Galera, finalizei a missão anterior, que foi a clínica. Vou encerrar essa gameplay, com esse pôr do sol maravilhoso. E voltarei em breve. Até a continuação, na próxima gameplay, que irei fazer essa missão retirada. Até lá. Até lá.